Sabe quem eu sou, compadre? Ah, tá maluco! Eu sou sinistro, neguinho! Tá maluco! Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece! Tu nem me conhece! Tá maluco! Qual é, D2? Ó, rapaziada, eu sou Marcelo D2, cê tá vendo uma guerra crazy em London. Então, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite! O que que tá falando é o Alerro Folador, diretamente de Londres. Capixaba do Espírito Santo, Fila Velha, Brasil. E essa Mercedes V8 aí tá bom pra cês? Ah, ainda estamos sem microfone. Estamos indo numa Alerro Noturno aqui, estamos indo a casa da Baby. Mas nós vamos, daqui a pouco, dar uma aventurada aí. Dar uma acelerada à noite. Tem tempo que eu não dou uma acelerada à noite, tá ligado? Então nós vamos dar uma aceleradinha aí à noite. Só pra dar uma esquentada que tá meio frio. O pneu tá frio. O pneu tá frio ainda, o chão tá liso. Acabei de sair. Tem que ter um cuidado mais que especial do bagulho. Aqui tem umas ondulações. Mas não dá nada que nós já conhece. Vamos que vamos. Então é isso aí, rapaziada. Estamos em Wembley. O nosso bairro. É aquela... Aquela respirada. E é isso aí. Estou com a viseira escura. Não posso abaixá-la. Fica meio complicado, mas é nóis. Não posso nem arriscar andar com ela fechada. Vem aqui, brother. Vocês vão me ver? Com a viseira fechada de um lado, eles dão a volta e vêm atrás. Olha só. Cê é louco, fila da puta. A mulher não respeita não, mano. Mulher não respeita não, mano. Mulher não respeita não, mano. Vamos falar o quê? Mas vai falar o quê? Mas não respeita também, brother. Vamos que vamos. Cheguei a chorar, brother. Tá frio. Mas é isso aí, rapaziada. Agora estamos indo em direção a Nislin. Estamos aqui na frente do McDonald's. McDonald's. Vamos virar à direita logo ali. Estamos indo na casa da Baby primeiro. Depois nós vamos dar um rolézinho, já é? Aí daqui a pouco eu volto aí com vocês, moçadas. Tamo junto ou no tamo? Sempre. Vai! Passou direto, a roda patinou, parceiro. Tá frio, tá frio. Ative o parque do fucking car. É isso aí, rapaziada. Até daqui a pouco. Tô, rapaziada. Voltamos aqui com vocês. Estamos Ronetão no escuro. E tamo aí. O pessoal tá entrando lá. Ronetão. Tá na área. Olha o Gui pagando de locão. É nóis, parceria. Tamo junto. Esse aqui é meu brother Gui. Nós vamos começar aí com um canalzinho aí de pegadinha aí e trollagem por Londres. E vamos que vamos. Vamos dar um rolé mandado agora, que é a noite. A roda deu duas patinadas ali, passou direto mano. A moto nem subiu. O carro é muito apertada, brother. A roda é muito apertada, brother. Vamos botar em quilômetros É, o trem é bom, hein, brother Ele rola, lé, bora que bora M3, brother M3 no agulho, hein O cara não quis, é pau, cara, é Só no M3, o cara não quis, chamei pro pé com o cara não quis, brother O cara não quis, não quis Não quis, não quis Passei a marcha errada, né, brother? Também rola, né O M3 não quis bater o rocha com nós, mano M3 no agulho 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 M3 no agulho